Música 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 Não há toho... ...zindu-kí-kíá-hê... ...tuj-se-hi dá-me... ...é, tu-ze-áj-kí-hai-jane... ...é, joa aí hem-to... ...sak-u-sak-u-se-le... ...que o-e-s-dá-r-á-púr-nal... ...he o-e-bú-sí... ...tum-se-ghum-ga-eh-kum-sa-tum-dô... Não sei quando estará com você, o que se não quiser Essa é a tenteinha É tão direta E precipito Deixando Não salvar E após Não nodig E após Não合á Não dreamed Não glorifica E após Nãoίζa Obrigado. Obrigado.